Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 24 de setembro, terça-feira da vigésima quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus queridos e amados, hoje, terça-feira da vigésima quinta semana do tempo comum. Acolhendo essa palavra do Senhor em nossos corações, uma palavra que sempre nos orienta, sempre que nos direciona e sempre nos diz algo a respeito de Jesus com relação a cada um de nós. O sentimento de Jesus por cada um de nós. O quanto ele deixa transparecer, o quanto ele nos ama em todas as suas mensagens. Ele sempre nos refere como filhos amados, como queridos do Senhor. E hoje, embora um evangelho tão pequenininho nos diz algo tão importante, nos diz algo tão valioso. O evangelho inicia-se assim. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podia chegar perto dele por causa da multidão. A mãe e os irmãos de Jesus. Às vezes nós ficamos na dúvida e alguma coisa nos coloca em nossa mente, essa relação, esse parentesco de Jesus. Às vezes falamos que o Senhor, Jesus, não teve irmão. Ele foi único, concebido por uma virgem. E que Maria nunca teve outro relacionamento. E depois fala aqui, os irmãos de Jesus. Mas para entender melhor, queridos e amados irmãos, naquela época, todo parentesco era considerado irmãos. As pessoas mais próximas eram consideradas irmãs biologicamente. Não que seriam irmãos verdadeiramente irmãos de sangue. Mas Jesus nos mostra nessa mensagem algo tão importante. E Jesus responde àqueles que disseram. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ou seja, Maria é a mãe daqueles que ouvem a sua palavra. Maria é a mãe daqueles que têm fé no Senhor. Maria é a mãe daqueles que acolhem a palavra e a põem em prática. E isso, quem nos afirmou, foi o próprio Jesus. Portanto, queridos e amados irmãos, o quanto é importante ouvir essa palavra e a colocá-la em prática. Colocá-la em ação. Fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas. Aqueles as quais ainda não conhecem. Essa é a missão dada por Jesus a cada um de nós. E revelado que se nós fizermos isso, nós seremos verdadeiramente irmãos do Senhor, como aquele discípulo era. Nós seremos filhos da mãe de Jesus, como aquele discípulo também era, por ocasião da transferência da maternidade a cada um de nós pelo próprio Jesus. O Evangelho toca nossa temática em alguma medida. Na pregação de Jesus, percebemos que, para ser discípulo do Senhor, não importa o grau de parentesco, mas sim a fé, despertada pela escuta generosa da palavra e a prática da vida. Jesus não está negando os vínculos naturais e biológicos. Contudo, a ênfase está na caracterização do discípulo do Senhor, que, além de ouvir a palavra, se deixa transformar por ela. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos ter em nossos corações essa mentalidade, que nós deixamos essa palavra tocar o nosso coração e nos transformar. Transformar, muitas das vezes, nos nossos momentos de dúvida, numa grande certeza. especialmente a certeza de que o Senhor sempre nos ama, sempre nos acolhe e sempre quer nos bem. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado.